Música Eu fui, calcinha preta, lá no ginásio da Fipe Eita, o calor da muleta aí de nós, olha Limão e calcinha, limão e calcinha preta Limão e calcinha preta, lá no rancho, olha É bom demais, Júlio Eita, muleta Eita, muleta, peraí, deixa a imagem grandona, Júlio Agora grandona, assim, mais melhor, olha aí, ó Eita, vai deixar a saudade, já tá com saudade, viu? Nossa, homenagem a Paulinha a esse programa hoje 43 anos, precocemente Eu tô lembrando da Marília Mendonça também, que não deixou o outro dia Tão precocemente, né? Eita, volta pra cá É, Cristiana... É, mas vamos Ó, é, agora há pouco a gente mostrava o evento Tá, dos 60 anos, o evento tem alusão Os 60 anos do Hospital Napoleão Laureano Que fica aqui no bairro de Jaguaribe Tá, é, 60 anos de existência